Charlão, cowboy, eu adoro esses nomes Tio Chico, no site da Suzuki eles apresentam a Vistron 1050 como Big Trail Mas no seu ponto de vista é uma Big Crossover, é, Crossover Fala mais, eu chamo de Big Crossover É o seguinte, Charlão, é legal você ter falado isso Eu considerava as Vistron, Vistron, né, Vistron, tanto faz Eu considerava alguns anos atrás como Big Trail também Porque até alguns anos atrás eu não sabia o que era SUV E eu também não sabia o que era Crossover Porque não existia esse termo aqui no Brasil Nem SUV, ou se existia, era muito pouco usado SUV, eu tô falando carro O que é Crossover hoje, a moto Crossover, ela está ligada ao carro SUV Virou uma febre, né, de suverização dos carros e crossoverização nas motos E hoje tudo é Crossover, Crossover, Crossover As marcas preferem motos Crossover A CB500X é uma Crossover A Dominar 400, ela tem uma versão que vira meio Crossover O que é Crossover? É o misto de tudo E a primeira Crossover que a gente recebeu aqui no mercado Foi a NC700 NC700 A primeira Crossover com esse título de Crossover Porque a Vistron já está pelo menos aí uns 20 anos no mercado Mas é o seguinte A primeira Crossover mesmo com esse título foi a NC700 Porque é um projeto que é New Concept New Concept na realidade É a NC, New Concept Que a Honda ela pegou, misturou Naked com Trail, com Scooter Todo esse conceito Mas no Brasil não veio a versão com câmbio automatizado Só agora, né Em 2022 que chegou Que aí sim é uma junção de tudo De Naked, de Street De Trail E uma Scooter Porque em tese Ela deveria ter vindo com câmbio automatizado Não veio pro Brasil essa versão Então por isso Crossover Então a indústria empurra o SUV Pra goela do consumidor de carro E a indústria de motos empurra as Crossover pra gente Mas deixa eu voltar pra Vistron Eu fui e voltei Só pra contextualizar Então não existia esse termo E a Crossover Qual é a característica da Crossover? Ela é mais baixa Ela tem a altura Referente ao solo Menor Do que uma Big Trail Então a Big Trail Ela tem uma altura Relativa ao solo Maior do que uma Crossover E a Vistron Ela sempre foi baixa Mas até então não existia esse termo Crossover Então depois que veio o termo Crossover Eu considero a Vistron Uma Big Crossover E não uma Big Trail Ela não é Porque é uma moto baixa Quem tem Vistron 1050, 1000 A 650 Eu tenho a 650 Gente, sabe que não pode pular quebra-mola Não tem condição nenhuma Tem que tomar cuidado com quebra-mola Se tiver mais pesado A moto arrasta Bate mesmo Tem que tomar cuidado com o cárter A moto é baixa Então ela não tem característica de Big Trail Ela é uma moto baixa Ela está mais para uma Crossover Do que para uma Big Trail Então é por isso que eu chamo de Big Crossover É por isso Mas Quem quiser divergir Fica à vontade E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos Deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser